Uma vez pra ele, eu sempre fui pidão, né? Sempre pedi, mano. Eu já vou contar essas paradas pra vocês. Sempre fui pidão pra caramba. Pidão demais. Sempre fui pidão, pidão, pidão. Ô, me dá celular? Ô, me dá uma garrafinha? Sempre fui pidão demais. Sempre sou. Eu sou pidão mesmo. E daí o Juliano, eu falei, eu vi uma copa do Curitiba, uma copa do Curitiba Comedy Club, ela não é de plástico, mas ela é de dourada, com rá 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 no copo. Eu tenho esse copo até hoje. E eu peguei, eu falei, Juliano, dá uma copa daquele? Ele falou, tá tanto. Eu falei, ah, eu não lembro na época, acho que era 20 da época. Falei, ah, mas eu não tenho, você podia me dar, né? Ele falou, olhou pro copo e falou, ô, bro, você, pelo amor de Deus, hein? Me deu o copo assim, e jogou o copo. Falei, não, 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 assina pra mim. Daí o Juliano olhou pro copo, e aí ele me criou uma motivação muito forte. Ele falou assim, eu vou te dar, eu vou assinar quando você ganhar teu primeiro cachê aqui no Curitiba. Falei, baita, meu. Cara, eu vou colocar isso na minha cabeça. Vou ter essa assinatura desse cara. E no dia da copa, eu cheguei com o copo no final, na final. Cheguei com o copo e falei assim, então, ó o copo aí, segura aí, que no final eu venho buscar. Daí ele falou assim, como assim? Falei, não, você falou que isso aí ia assinar o copo quando você me pagasse o primeiro cachê. Ele falou, aham. Falei, então, não é mil reais o prêmio do vencedor? Dá cachê isso? Deixa pra mim. Aí ele falou assim, bro, bro. Tá muito confiante. Falei, mano, eu trabalho pra isso. Beleza, cara, fui, o Eduardo Félix foi campeão. Mas eu murchei de uma forma. Ele foi pedir o copo depois. Não, eu murchei de uma forma, mas foi muito bacana do Juliano, porque na hora que eu fui pegar o copo, eu fui pagar umas contas, tipo, ah, minha mãe tinha ido consumir e tal, babar minha ex e tal também. Aí quando eu fui pagar a conta... Pagou da ex? É, paguei. Aí quando eu fui pegar o copo, ele virou pra mim e viu o triste assim, ele falou, mano, isso não define você. Isso aqui que tá, isso que aconteceu aqui não define você. O que define você é daqui pra frente. Isso que vai definir você, isso que você vai mostrar quem você é. Tá? E assinou o copo. Cara, assinou o copo. E eu nunca vou esquecer disso, porque pra mim, o que ele falou foi o primeiro cachê. Sabe? O que me definiu. Eu cheguei em casa, eu chorei muito, chorei muito, fiquei muito depressivo, mano, chorei muito. No outro dia eu fui trabalhar desanimado, e meu motorista falou assim, mano, e aí, o que que deu lá? Falei, ah, perdi. Ele falou, também tinha que ser, né? Ah, mano, aí deu pra ter um... Falei, como assim tinha que ser, mano? Ele falou, não, tinha que ser mesmo. E agora? O que você vai fazer agora? Falei, ah, agora eu vou parar, né? Falei assim, mas é assim mesmo que funciona? Então, você vai lá, perde e desiste. É agora que você tem que mostrar que você é bom, mano. Você perdeu aquilo lá. Agora você tem que mostrar que você é bom. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?